Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, o movimento importante vem trazendo do BTC. No dia anterior, há dois dias, fizemos um alerta sobre uma bandeira de alta que poderia estar se formando. Ela vem concluindo junto com ela, trazendo informações importantes sobre os bancos de movimentação de Goldman Sachs aliada à BlackRock. Ou seja, Goldman Sachs vence a corrida e é o primeiro banco americano aprovado para poder vender ETFs de Bitcoin da BlackRock. O som traz essas informações para a gente sobre as movimentações do banco escorrendo atrás do BTC. Em um movimento, que marca então uma mudança significativa no cenário financeiro tradicional, Goldman Sachs conquistou um lugar de destaque como o primeiro banco americano a ser aprovado para poder vender o ETF de exchange-transfund de Bitcoin da BlackRock. De acordo com um arquivamento regulatório divulgado então nesta sexta-feira, 5, o Goldman Sachs está entre os novos participantes autorizados pelo iShares Bitcoin Trust da BlackRock, o maior ETF de Bitcoin que vem crescendo muito. Além disso, pessoal, a lista inclui grandes nomes como UBS Secrets, Pit Group Global Markets, Pitadels Secrets, ABN Aero, Declaring, USA, pontos aqui que esses bancos já estavam se movimentando para poder comprar Bitcoin. A única coisa é que agora eles tentam para fazer a venda e também já já vão estar fazendo a compra. Para vocês entenderem se tem interesse, tem movimentação. É esses fatos que são amados, nós acreditamos que o BTC pode subir bastante. Os participantes então autorizados desempenham um papel crucial no mercado de ETFs, criando assim e resgatando cotas do fundo. Essa atividade não apenas garante a liquidez das cotas, mas também contribui para a precisão dos preços no mercado. O lançamento do iBit pela BlackRock, juntamente com outros nove fundos semelhantes, ocorreu na data de 11 de janeiro. Desde então, o fundo viu um aumento constante de influxo lixo, acumulando mais de 14 bilhões desde seu lançamento. O ETFs pode Bitcoin ver quebrando barreiras. Esse movimento se torna significativo, não apenas pelo movimento do Goldman Sachs, mas também pela indicação de uma aceitação mais ampla das criptomoedas no sistema financeiro tradicional. Bitcoin, que antes era excluído, agora se tornou alvo dos principais bancos. Quanto pode entrar? Já que eles têm o poder de estar imprimindo o quanto eles querem de dinheiro. O interesse e o apoio também das grandes instituições, como a BlackRock e Goldman Sachs, podem então potencializar ainda mais a adoção de criptomoedas no mercado financeiro global. Conclusão, grandes empresas agora querem ação ou agora estão bem em serem publicamente associados ao Bitcoin. Para a gente lembrar, no passado, ser associado ao Bitcoin era coisa errada. Itaú censurando, vários bancos falando, os próprios bancos que estão comemorando a aprovação, meteram o pau no Bitcoin, falando que era pirâmide, que era golpe, e agora ele traz essas informações. Eric Balcunas, analista, sendo de ETF, que anunciou e acompanhou a aprovação de ETF do Bitcoin, traz essas respostas nos Twitters. Balcunas sugere que os desenvolvimentos foram provavelmente resultado dos mega fluxos de sucesso do ETF, que atraíram milhões de dólares para o grupo Bitcoin e para o mundo cripto. A notícia ajudou os touros a recuperar parte do preço do Bitcoin. Então esse, como a gente já havia mencionado, era um dos pontos que fez o Bitcoin voltar a subir. passando a barreira de 71 mil dólares e se fechar acima, acima do triângulo lá da bandeira, é importante o rompimento. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Tudo isso, com ativo a ser negociado acima dos 68, 72, quase 73 mil. No entanto, analistas acreditam que, com a queda do volume de negociação no final de semana, a tendência é que os outros assumirem novamente o controle e devolver o preço para os 65 mil. Ponto que não aconteceu até o momento da gravação, onde o BTC segue subindo forte. Peço a vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, se torne membro aí, membro, exploradores de PUL, um grupo aberto para você trabalhar e entender sobre o mundo do CRIP. Tá lá? Cupom MundoDeFi para você se desenvolver nesse mundo. E eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau!